Oxigenando Ideias para a Saúde, apresenta novo episódio sobre ecossistema da saúde. Olá, sejam bem-vindos a esse bate-papo, uma experiência que a gente acredita que vai ser bem relevante para vocês que estão conosco. Eu sou o Wilson de Oliveira, sou o diretor de negócios e operações na eFarma. Nossa proposta com esse bate-papo, o nosso objetivo é falar de acesso à saúde e esse tema é um tema amplo e a gente entende que sendo protagonistas ou fomentando o ecossistema da saúde, a eFarma tem um papel muito forte de oxigenar, de oxigenar, integrar e gerar discussões nos temas mais relevantes para a saúde. E o acesso certamente é um deles. Quando a gente fala de acesso ou pensa em acesso e para essa discussão a gente quer até ampliar esse conceito e falar dos desafios dessa jornada do paciente de alta complexidade, seja no canal público, seja no canal privado e certamente vamos passar por temas como acesso, como soluções e programas que podem apoiar a aderência ao cuidado do paciente. Então nós como eFarma estamos muito honrados de poder contar com convidados muito renomados, conhecedores do tema e também honrados por ter um moderador também de muita bagagem nesse segmento. Então eu vou convidar aqui para moderar e conduzir os trabalhos de hoje o Tiago Farina. O Tiago Farina é um advogado sanitarista, ativista e consultor em adevoca-se na área da saúde. Tem um trabalho muito forte e ainda atua junto à Oncoguia, tem um trabalho muito forte em apoiar o ecossistema de saúde exatamente no adevoca-se. Então seja bem-vindo, Tiago. Obrigado, Wilson. Cara, na verdade eu acho que eu sou muito mais um curioso aí nessa área de saúde. Acho que esse tema que vocês propuseram também é um tema super interessante. Eu mesmo fui anotando também as minhas perguntas aqui, a gente conversou bastante sobre proposta dessa discussão e eu tenho uma série também de dúvidas e eu acho que quando a gente quer falar sobre acesso à saúde, e essa é a proposta, é vamos falar de acesso à saúde, está muito conectado com algo que eu vi no vídeo de vocês, né? Garantir o tratamento certo, para a pessoa certa, para o paciente certo, ao preço certo e eu diria também no tempo certo, né? Porque hoje a gente tem visto que o acesso às vezes chega, mas não é no tempo que deveria chegar, né? E o acesso ele não depende só de um player nesse ecossistema que a gente tem, não depende só do governo, não depende só dos planos de saúde, né? Não depende só de uma pessoa ter capacidade, ela mesma, sozinha, de arcar com todo custo, depende de um ecossistema, depende de todos os players ali trazendo o melhor de si para poder construir aí um cenário que de fato garanta que o paciente certo tenha acesso ao tratamento certo ou ao diagnóstico certo, né? Na hora certa, a um preço justo, né? Acho que isso é muito importante. Agradeço, Wilson, vocês por terem me convidado para fazer essa moderação, para mim é um prazer. Essa discussão está dividida basicamente em três blocos. A gente vai falar um pouco sobre a área de acesso, né? Das indústrias, a gente convidou pessoas aqui que já trabalham há bastante tempo nessa área, que têm uma grande experiência nessa área. A gente vai fazer um segundo bloco para discutir os desafios, né? Do acesso, da área de acesso e do acesso também do paciente, né? Aos ações e serviços de saúde e também falar um pouco da conexão entre tudo isso e os programas aí de suporte ao paciente. Acho que é algo que pode agregar muito nessa discussão sobre acesso a ações e serviços de saúde, acesso à saúde de forma geral. Então, Wilson, eu vou aproveitar aqui já para chamar aqui os nossos convidados, né? A primeira convidada é a Cristina Giancotti. A Cris é responsável pela área de acesso público na Oncologia da Novartis. Seja muito bem-vinda, Cris, aqui para o nosso painel virtual. Gostaria de chamar também a Carolina Rolo, que é líder da área de acesso e valor em saúde da UCB Pharma. E o Ricardo Ventura, que é gerente de acesso aos mercados públicos e privados e de relações institucionais do grupo NC Pharma. Sejam todos super bem-vindos. Eu vou começar aqui chamando você, Cris. Primeiro bloco aqui, eu queria trazer algumas discussões, pedir para que vocês comentassem um pouco sobre a área de acesso, né? A área é uma estrutura relativamente nova nas farmacêuticas. Pelo que eu acompanho, é uma área que, além de nova, assim, ela é extremamente estratégica e ela vem ganhando importância cada vez maior porque a gente precisa ter esse diálogo intersetorial, né? A gente não vai conseguir garantir acesso se a gente jogar a responsabilidade em um único player. E eu acho que a gente vive também um cenário em que as tecnologias em saúde vão ficando cada vez mais caras. O recurso, seja da fonte pública ou da fonte privada, ele é cada vez mais limitado e a gente precisa, junto, encontrar formas, caminhos. Sejam caminhos mais analógicos ou caminhos mais inovadores, disruptivos, né? Para a gente garantir o acesso. Eu sempre parto do princípio, Cris, que todo mundo dentro desse ecossistema está tentando oferecer o melhor, está tentando garantir acesso. É que não é fácil mesmo, uma série de desafios para que isso aconteça. Mas partindo desse princípio de que todos estão afim de oferecer o seu melhor, eu acho que a gente tem muita chance, de fato, fazer com que o paciente tenha acesso às tecnologias em saúde. Então, Cris, eu queria saber um pouco de você, né? Qual o papel da área de acesso nas indústrias? Por que que, na sua opinião, essa área se faz necessária, né? E, assim, as conexões internas que vocês têm com as outras áreas da indústria farmacêutica? Traga um pouco para a gente da sua experiência. Seja muito bem-vinda, Cris. Obrigada, Tiago. Obrigada a todos que estão aí nos escutando. Primeiro, um pequeno disclaimer que o que eu vou trazer aqui são minhas opiniões e opinião de uma pessoa que trabalha com acesso e não posicionamento oficial da Novartis, tá? Eu acho que é importante deixar isso claro. Mas falando de acesso, acesso é uma área muito nova dentro da indústria farmacêutica. Ela deve ter pouco mais de 12, 13 anos dentro da indústria. Ela veio da necessidade da indústria farmacêutica em trazer esse conhecimento de um sistema que estava mudando. Então, antes, o mercado, ele trabalhava com produtos onde, para um produto chegar até o paciente, bastava você ter o registro desse produto, a área de marketing, fazer promoção junto aos médicos, junto à força de vendas. O paciente, chegando com uma receita na farmácia, comprava esse medicamento. Nós tivemos várias tecnologias aí entrando no mercado, tecnologias mais sofisticadas, tecnologias mais caras para o sistema e surgiram novos players, obviamente, dentro do mercado. Então, isso, ele exigiu que as indústrias, elas tivessem que adquirir novas habilidades. Então, ter o conhecimento do mercado, ter o conhecimento do sistema de saúde, seja ele público ou seja ele privado, você conhecer quais são as políticas de saúde, você conhecer se aquele medicamento que está, aquela tecnologia que está sendo trazida, ela vai se encaixar dentro de um sistema, dentro de outro, dentro de uma política, dentro de outro, se dentro do estado, do município, dentro de um hospital, dentro de uma operadora de saúde. Então, exigiu com que a indústria precisasse ter um conhecimento novo, tá? Eu acho que é por isso que a área de acesso é necessária hoje para as empresas e ela faz esse elo entre tudo que acontece no mercado e como o mercado funciona. Essa pessoa da área de acesso, ela tem que traduzir isso para dentro das companhias que não estavam acostumadas a trabalhar com isso. Você traz uma reflexão assim, é uma área que envolve muita inteligência, né? É uma área que traz muita inteligência. Quanto tempo você está trabalhando nessa área, você especificamente, Cris? Desde quando começou, acho que faz 13 anos. Eu comecei numa área comercial e a maioria das pessoas que começaram em acesso começaram nessa área comercial, uma área comercial que trabalhava mais com licitações, que trabalhavam mais com o setor público e aí começaram a ter esse conhecimento um pouco maior de legislação, de como eram as políticas de saúde, como que você poderia incorporar um produto dentro de uma secretaria de saúde, como você fazia a padronização dentro de um hospital. Mas isso sempre ligado à venda, não ligado ao processo de incorporação em si, porque na época não existia um processo de incorporação em si. A Conitec, por exemplo, quando a gente fala de SUS, ela foi criada em 2012, tá? Então, assim, a gente está falando de pouco tempo e de muita mudança. É verdade. Essa área, no seu caso, nasceu um pouquinho antes da Conitec, né? Eu acho que a hora que a Conitec veio e a gente começou também tendo na saúde privada uma discussão ainda mais aprofundada, mais transparente sobre incorporação de tecnologia, eu acho que também foi de uma grande importância, né? Acho que isso acabou também colaborando muito. É chamar um pouco a Carol aqui para a nossa conversa. Carol, fala um pouco também sobre a sua experiência, o seu papel dentro dessa área de acesso e um pouco também sobre a relação da sua área com outras áreas da indústria. Passa, porque deve ter muita gente aqui também que fica curioso em saber como é que funciona, como é que essa área se conversa, né? Como é que as áreas internas se conversam. Eu mesmo tenho muito essa curiosidade. Falando um pouquinho sobre acesso, como a Tris comentou, esse cenário na indústria farmacêutica veio mudando, mas também o próprio cenário da saúde no país. Então, lembrando que antigamente a gente tinha um INSS e esse INSS, antes da gente ter o SUS por completo, ele não conseguia absorver todo esse atendimento ao paciente. Então, começaram a surgir os convênios, principalmente alguns convênios mais locais e aí depois viu-se a necessidade, né? Quando acabou tendo criada a ANS em 2000, em janeiro de 2000, se não me engano, para tentar regulamentar esse mercado. E a Conitec veio um pouquinho depois, né? Falando um pouquinho sobre tecnologias, foi criada a Conitec em 2011 para tentar também trazer as tecnologias para o mercado público, para ter uma avaliação mais adequada e como ser usado essas novas tecnologias. E como a Tris comentou, mudou muito, né? Existem tecnologias de um custo agregado muito alto que mudam o desfecho da doença. E a gente sabe que o acesso, dependendo do acesso do paciente, isso pode mudar até, a gente poderia dizer, o desfecho da humanidade. Então, o que antigamente, às vezes, alguns pacientes morriam muito cedo porque não tinham tratamento, hoje, não só o aparecimento das novas tecnologias, mas sim o acesso a elas mudou para que essas pessoas hoje vivam mais com saúde e que realmente acabam tendo, entre aspas, oportunidade de outras até de apresentar outras doenças. Então, assim, eu acho que, como você também falou, é uma área de muita inteligência, é uma área estratégica, porque, na verdade, eu digo aqui na companhia que todo mundo faz acesso. O consultor da área de demanda, quando ele está na frente do médico, ele promove o acesso à informação, o pessoal da logística, da companhia, promove o acesso àquele medicamento, está disponível no estoque ou de um ministério público ou mesmo de uma operação privada. Então, e por aí vai, né? Então, eu acho, assim, que a área de acesso, ela acaba trabalhando, tentando trazer uma estratégia para todas as áreas, né? Tentar conectar e ter essa intersecção, a transversalidade entre todas essas áreas. Para quê? Para que, na ponta final, esse paciente tenha medicação. Mas não termina só aí, sabe, Tiago? Eu acho que é importante, e a indústria farmacêutica tem visto isso muito, porque eu preciso entender o que esse paciente, ele vai ter de qualidade de vida depois do acesso a essa medicação. Então, estudos clínicos hoje realmente trazem desfechos totalmente diferenciados para algumas patologias, mas quando a gente traz para a realidade, essa eficácia, todos esses desfechos clínicos, eles esbarram no que é real. E, às vezes, o que é real não é tão fácil como dentro de um estudo contínuo. E eu acho que a área de acesso está aqui para isso, para entender também como que, o que vai acontecer depois com esse paciente, quando ele tiver acesso à medicação. Não é um processo contínuo, eu vejo aí. Então, por isso a importância da gente ter sempre bastante transversalidade dentro das áreas da companhia. Legal, Carol. Seu ódio no final ficou um pouco falho, mas deu para te escutar bem. Eu acho que é muito, você traz isso, né, de forma muito importante, dessa conexão, desse diálogo intersetorial e área de acesso com essa inteligência. Ela tem também a capacidade de promover um diálogo mais aprofundado. Chamar um pouco o Ricardo, chamar agora o Ricardo aqui para a nossa conversa. Ricardo, chegou um comentário aqui que eu acho que é interessante da gente refletir. Falam que existe muita confusão. Acesso fazendo área comercial, muito relacionado à venda, não trabalhando questões de acesso. Desmistifica um pouco para a gente também essa questão. Qual é, de fato, como você enxerga e como é que vocês fazem, desenvolvem esse papel do acesso? E fale também para mim sobre a conexão com as outras áreas, porque eu acho que muito do que acontece ou das dúvidas que as pessoas têm é por não saberem exatamente como que elas se relacionam com as outras áreas dentro da indústria. Bem-vindo, Ricardo. Então, obrigado, Tiago. Obrigado aí pela pergunta. Agradeço a E-Farma pelo convite. De fato, é uma honra para a gente estar participando. Eu, enquanto gestor de acesso do grupo E-C-Farma, um grupo nacional, que a gente chama de multinacional brasileira, já atuando em vários países, mais de 55 países no mundo inteiro. E a área de acesso é um desafio ainda. A gente ainda está em formação. Óbvio que a gente já está estruturado. Mas eu costumo dizer que a área de acesso, de uma maneira geral, 12, 15 anos, ouvi já a gente falando de 18 anos, já fazia acesso. É uma área nova na indústria farmacêutica. O histórico que Cris trouxe, que a Carol trouxe, são históricos de fato genuínos. A gente da indústria farmacêutica já atua nesse mercado aí. Pelo menos eu tenho mais de 20 anos de atuação no mercado. E o acesso eu desmistifiquei alguns anos atrás, antes de entrar nessa área. Então, assim, primeiro que é uma área de muita transversalidade. A gente lida, especificamente falando da minha atuação, eu sou gerente de acesso do grupo E-C-Farma. Ou seja, a gente tem projetos de todas as indústrias do grupo E-C-Farma, dentre elas a AMS farmacêutica. Mas a gente tem projetos de todas as empresas. Então, a gente lida com diversos personagens internos. E muitas vezes, a questão da transversalidade, ela incomoda um pouco as pessoas que estão no dia a dia com o acesso, justamente por não entender um profissional que, de repente, não tem cota, que não tem métrica de venda para poder mostrar os seus resultados. E as métricas de acesso são metas de ação, de atuação. São metas de implementação de projetos. Um QPI menos sólido ao entendimento de quem sempre trabalhou com vendas. Esse é o principal desafio, de fazer entender valor dos demais personagens da estrutura interna, de uma maneira geral. E eu não falo só do meu grupo, eu falo de muitos grupos que a gente ouve, de todos os nossos colegas de acesso que atuam, que é o profissional de dentro da empresa entender o valor de acesso. Para entender melhor o valor de acesso, nada melhor que informação e educação. Isso é o principal. Eu acho que esse é o grande X da questão. A gente precisa entender que o acesso, ele prepara o mercado, seja para um produto novo, uma classe terapêutica nova, uma molécula nova ou para uma marca nova. Essa é a função do acesso. Toda empresa que tem a sua área de acesso estruturada, ela coloca, de fato, no mercado, em ação, a preocupação que ela tem em preparar o mercado para as novas tecnologias que ela está trazendo. Essa é a grande questão. E não deixar o médico sozinho na hora de prescrever uma nova tecnologia, gerando uma demanda, dentro de todo o ecossistema da alta complexidade, até esse produto chegar na mão do paciente especificamente. Então, é primordial trabalhar nas fontes pagadoras, seja no mercado privado, seja no mercado público, para preparar o mercado e, de fato, de maneira engajada, mostrar que a gente não está aqui só para trazer um produto para o mercado. A gente está aqui para trazer acesso, acessibilidade e melhor qualidade de vida para o paciente. Esse é o objetivo sempre do acesso. Trouxe também uma questão. Esse ponto da transversalidade, eu acho que ele também traz um aspecto que eu vendo de fora aqui. O sucesso da sua área, e o sucesso da sua área, pelo que eu entendi aqui, da área de vocês, é garantir acesso de forma justa, de forma equilibrada para o sistema, de forma sustentável para o sistema. O trabalho bem feito, ele acaba sendo também importante para todas as outras áreas. Ele vai ter um impacto em todas as outras áreas da companhia. E eu acho que também um impacto em imagem muito importante. Porque uma coisa é você conseguir emplacar a sua tecnologia a qualquer custo, outra coisa é você conseguir emplacar a sua tecnologia de uma forma que o sistema entenda aquilo como importante e que seja capaz de fazer aquisição, enfim, de oferecer de forma sustentável. Eu acho que é a justiça, é o conceito de justiça para mim. Isso me parece algo muito interessante, a gente começar a pensar dessa forma. Pensando em desafios, eu queria explorar um pouco mais com vocês os desafios para que a gente consiga, de fato, garantir esse acesso justo, esse acesso. E aí o Nelson Teich, o ex-ministro da Saúde, ele tem uma fala que eu gosto muito, que ele faz assim, cara, todo o sistema é sustentável, ele não vai quebrar. O que vai acontecer é que se você não conseguir equilibrar um modelo ótimo de atuação, você vai impactar em qualidade. É isso que vai acontecer, você vai impactar em qualidade. Sustentável o sistema é, não vai quebrar, só que você pode não oferecer uma tecnologia que era importante, ou você pode, de repente, oferecer uma tecnologia a um custo de reduzir qualidade no atendimento do paciente, nos cuidados gerais ao paciente. Carol, dentro do que você tem trabalhado, quais são os principais desafios para a gente, de fato, oferecer um acesso justo. Obviamente, o acesso ao paciente, às ações, aos serviços, às tecnologias em saúde, mas um acesso justo, um acesso que ajude o sistema também a poder oferecer cada vez serviços de maior qualidade para a sociedade. O problema de acesso, a gente fala em acesso, mas é uma multiplicidade de problemas. Causas raízes são inúmeras, os fatores são inúmeros, mas, obviamente, que tem alguns fatores, fazendo quase um exercício de pareto, tem alguns fatores que são mais impactantes, que se você conseguir impactar ou resolver aquela causa raiz, você vai mitigar significativamente o problema. Então, quais são os fatores, hoje, que você considera mais urgentes que a gente tem, ou os mais urgentes que a gente tem para resolver, para ter um impacto mais significativo? Bem, eu acho que, principalmente, a gente tem que pensar que um grande desafio é você usar as tecnologias de maneira racional. A gente tem que tentar trazer isso para a gestão, tanto num sistema público como privado, você utilizar todas as tecnologias e todos os serviços de uma maneira racional. A gente viu hoje, por exemplo, agora com a pandemia, o quanto, realmente, o brasileiro, ele utilizava de uma maneira, assim, exagerada, às vezes, até um pronto atendimento. O que ele podia, às vezes, chegar e esperar uma consulta eletiva, ele estava indo num pronto atendimento que é para uma urgência e que, realmente, esse atendimento, ele tem um custo mais elevado e que, às vezes, isso se torna um desperdício. Então, eu acho que, assim, na gestão, principalmente, tanto de uma área pública como privada, a gente tem que pensar nesse uso mais racional. Mas não só como gestor, mas como médico e como paciente também, né? Que hoje, por exemplo, se a gente começar numa operadora de saúde, quando ela está... Ou quando um paciente está buscando uma operadora de saúde, ela, na busca que ela faz, ela olha, por exemplo, ah, quais os hospitais que eu tenho atendimento que são credenciados. Então, ele acaba olhando, ah, se aquela poltrona é mais confortável, se naquele atendimento o atendimento é digital. Mas será que ele olhou, realmente, como que esse hospital, quais os índices de infecção, quais os desfechos que acontecem no atendimento? Que, muitas vezes, a gente tem hospitais públicos de excelência, né? A gente sabe que são ilhas de excelência, infelizmente, não tem tudo isso aqui no Brasil, porque é um sistema muito grande, o sistema único de saúde do Brasil é enorme, é o maior sistema gratuito, né? Que a gente conhece, existem outros sistemas gratuitos em outros países, mas com um número de usuários muito menor. Então, eu acho que, assim, um dos grandes desafios é você usar de maneira racional e entender também a sustentabilidade do sistema, né? Se você tem tecnologias boas, que elas podem ser utilizadas antes, para depois você utilizar outras tecnologias um pouco mais caras com desfechos diferentes, por que não usá-las, né? Então, eu acho que a gente tem que usar isso de maneira racional. acho que é um dos grandes desafios da área, tanto do público como do acesso. Esse é um trecho de nossa live. Para ouvir esse bate-papo na íntegra, é só acessar o link no descritivo desse episódio. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto